Galo, Galo Atividade nesta terça na cidade do Galo Todo o elenco no campo 1 do CT Tiago Largue prepara o time para enfrentar o Uberlândia Nesta quinta-feira no Triângulo Mineiro Vamos para essa viagem, como todas as viagens, respeitando Mas a gente é Atlético Mineiro e temos que colocar força, determinação, garra, superação, raça e planejamento E foco nesse jogo Sabemos que não podemos pensar no próximo se a gente não executar bem este Então a nossa execução tem que ser a perfeita Podemos vacilar, não podemos ter erros E sim o coletivo tem que ir muito bem para que a gente alcance os três pontos, mas respeitando sempre Com a Tero suspenso, Cazares pode aparecer no time titular O time titular já está, só estou reemplazando o Tero porque está suspenso Mas vamos tratar de dar melhor, ajudar o time e esperamos sair com uma vitória E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.